Nos Estados Unidos, 10 congressistas abriram processo contra o presidente Barack Obama por participar da operação militar na Líbia sem autorização do Congresso. Segundo os parlamentares, Obama violou a lei de 1973 sobre poderes de guerra. A Casa Branca respondeu com um relatório, onde diz que o presidente tem autoridade legal para continuar a operação na Líbia. O governo alega ainda que as forças militares dos Estados Unidos estão apenas apoiando a OTAN com armas e aviões, mas não estão lutando por terra. Essa situação, segundo a Casa Branca, não entra na definição de guerra prevista na lei e não precisa da aprovação do Congresso.